Salve galera, tudo bem com vocês? E o Neto, hein? Detonou São Paulo após demitir o Rogério Sene. Quer saber o que o Neto falou? Fiquem até o final do vídeo. Mas não se esqueça de deixar o seu like e de inscrever no canal. Mas sem enrolação agora vamos para o vídeo. Em relação ao Rogério Sene, eu disse tudo que eu queria dizer hoje no programa. Porque todo mundo já sabia que ele ia cair. E o São Paulo, mais uma vez, maltrata seu maior ídolo. Mais uma vez, mostra que não tem estrutura nenhuma em relação ao pensamento de buscar ter o São Paulo muito mais forte do que está hoje. Se foi por falta de ambiente, se foi por falta de técnica, então vocês escolheram errado. E o que vocês fizeram com ele, prova, mais uma vez, o que vale é só o poder. Não o clube. O Rogério Sene é o maior ídolo do São Paulo. E duas vezes saiu pelas portas dos fundos. Coisa que dirigentes continuam nas portas abertas, escancaradas, de uma maneira muito legal. Então, se o Rogério Sene foi o problema, vamos ver como é que vai continuar com esse time, esse elenco, o próximo treinador. O que acharam? Concorda com o Neto? O São Paulo deveria demitir o Rogério Sene? Deixe a sua opinião abaixo nos comentários. Não se esqueça de ativar as notificações para receber as atualizações do canal. E até o próximo vídeo.